Não obriga ninguém a fazer nada. 56 pessoas. Obrigada. Nossa, vocês estão me a deixar muito contente, sério. Obrigada. Pois o tamanho a carga já está sem bateria. Olha que bonito. E o mochão está mal quando está a carregar, agora a bateria está viciada. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem que eu respondo a tudo. Olá, quem está a chegar agora. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live. Já? Opa, não é a cena de ser modelo? Então, são várias lojas a perguntar se eu posso tirar fotos, tipo, para depois postar, estão a ver? Então eu digo que sim, porque o meu sonho é ser modelo, só que como eu sofro bullying, etc. Eu não consigo ser modelo porque eu acho o meu corpo feio. Então, agora, como há várias pessoas no TikTok que me ajudaram, tipo, a passar isto, quer dizer, que eu sou muito bonita, etc. Como eu tenho ansiedade e depressão por causa da escola, várias pessoas me ajudaram. E pronto, e agora eu consigo ser modelo, consigo ser o que eu quero por pessoas humildes neste TikTok, que eu fiquei surpreendida das pessoas mesmo ajudarem. Eu fiquei muito agradecida das pessoas me ajudarem porque eu senti-me contente, senti-me... Como é que eu ia te explicar? Não senti-me sozinha, consegui desabafar. E essas pessoas que estiverem aqui, obrigada por me terem ajudado. Obrigada, eu vou sentir muito fofo, sério. Desculpa, eu já namoro.